Oi galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu vou nadar que eu aprendi até lá Eu vou pular lá e eu vou até lá e eu venho aqui, tá? Então vamos começar já Agora eu vou até lá Amém, mamãe Hoje foi o vídeo, tá? Espero que você tenha jogado. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Tchau!